A questão pode parecer um pouco estranha quando se fala de salsa e essa música é muito instrumental, que é baseada na improvisação. Geralmente, o que vocês me relataram é que as pessoas vão muito para dançar. Mas, de uma maneira geral, quando se fala de espetáculo de música, de qualquer natureza existe uma expectativa da pessoa que vai para uma plateia de pedir e ouvir aquelas coisas de sempre. É de se imaginar uma experiência concreta de músicos que se sentem um pouco incomodados, outros até gostam, paralisando uma propaganda bolacha que diz que é fresquinha, que vende mais do que fresquinha. Então, existem sempre peças de repertório que se pedem, que as pessoas pedem para tocar, para cantar, etc. E também elas só pedem aquilo porque se toca aquilo. Mas, se os músicos, se forem introduzir alguma peça diferente, também existe uma espécie de resistência. Então, é como se fosse, a extra, a gente pode falar no Roberto Carlos, um show do Roberto Carlos que tivesse que ter detalhes ou emoções. Mas, todo mundo sabe que um show dele, se ele não cantar aquilo no repertório comum, tem que estar no bisco, porque senão ninguém vai para casa contente. Mesmo se tratando da música de dança, com muita experimentação, muita improvisação, existe esse tipo de expectativa, e assim, poxa, eu queria tanto apresentar outras coisas, mas eu estou perdendo nisso porque só querem isso, porque só conhecem isso. Não estou claro a pergunta? Não estou claro. Para mim, depois da vida que é uma criança, ele está sabendo do que você está falando, precisa me levar. É que eu falei disso. É porque ele falou disso. Sim. Tentar mais a expectativa do lugar. Sim, você fala dos músicos, né? Dos músicos em relação a plantar e não poder fazer nada de um outro. É, é o problema que tem aqui. Sim. O músico está só querendo... O que eu vejo aqui é que o músico quer tocar o que a gente só gosta do que já a gente conhece. O que é tomar o risco de que a gente conheça outra linguagem que é um futuro, porque eu acho, né? Essa música aí não vai tocar. O que agora a gente perde como um bisco, foram desconhecidas no Marco. E de algum jeito ele chegou, popularizou. É assim como você faz. Assim como as bandas de salsa fazem. Tem bailinas novas que começam com um repertório novo que ninguém conhece. E a gente conhece. Passam uns anos, passam cinco, seis anos e a gente já conhece o repertório. E assim, fica fluindo sempre. Fica, tipo, um fluxo de música que a gente conhece, música que está surgindo nova. A gente compensa o que acontece aqui, que eu vejo aqui agora, atualmente. E que as bandas só tocam as mesmas músicas que todas as pessoas já conhecem. Tipo, Wemblades, então aqueles mestres da música que voam. Só que é da música das áudas internacionais, Wemblades, Panamera. Então, Ribeiro de Santa Rosa, Mark Country, mas essas são músicas que já existem. Você pode compensar isso e criar música que a gente começa a conhecer. Música, não sei, uma salsa em português e coisas assim. Que não existe aqui. Eu sofri um susto, porque eu fui a Argentina e fui a ver um grupo cubano. E sofri um susto porque ele tocava música de autoría. E agora que fala isso, eu penso, porque na Argentina existe um público, talvez, em esses espaços de música latina, que este preparado para acertar que um grupo toque música autoral. Mas, eu penso, que tem a ver também com o tempo que leva aqui e ele como está em Cuba, como os grupos cubanos ficam fechados para tocar músicas de outros. e também, e ver que as peças que toca música cubana tocan músicas clássicas de cultura latina, da salsa, inclusive os que tocan jazz, a vezes tocan los jazz clássicos de jazz latino. O que acontece, penso eu, tem a ver que esse repertório é um repertório como exótico. E somente a música latina, ou seja, os grupos de música latina, são acertados dentro do campo, esse de vida musical, se eles tocan esse repertório. Na realidade, os projetos de música autoral que eu vi, de música jazz, talvez seja como DJ, tenha mais a possibilidade de ver grupos que toquem a ter salsa em português. Esos grupos han fracasado. Uma das coisas dos fracasos, inclusive quando falo rumbaiana, que é importante porque eles são importantes através, são também parte do nascimento do movimento cultural, e eles, ao final, tiveram que ser parte dessa música brasileira, que tem elementos de samba. Mas eles, o repertório autoral deles é totalmente desconhecido. O grupo que tem feito repertório autoral aqui, não, salsalí, trompe, é um grupo muito bom, eles, o público não aceita. Então, a relação que existe entre público e grupos musicales, é algo que favorece, e tem que ver com ele a fala, aqueles grupos não se arriesguem, porque cada vez que se arriesguem, fracassam. Mas aqui no Brasil, é um fenômeno aqui, eu acho. Sim, é um fenômeno no Brasil. Porque o Peru é uma realidade totalmente diferente. Em Itália também. Em Itália é diferente. Em Venezuela é diferente. Essa realidade, às vezes, funciona até um circuito onde não entra, a indústria. Porque, por exemplo, a indústria musical em Itália, aceita a salsas, já para o ano 2000, se começa a produzir. Mas desde os anos 90, existe um diálogo, que não existe aqui no Brasil, entre o movimento, e quando nós falamos salsas, parece que estamos falando nada mais de a música salsas e contexto, a que se baila tudo. Nós aqui já utilizamos a salsas como parte de um... pensamos já latino, pensamos merengue. Então, às vezes, quizás, pensé que estamos falando muito da palavra salsas, e a gente pensa que nada mais estamos falando daquela salsas comercial. A palavra salsas a estamos utilizando para falar de música latina. E por isso, aí entra também, até quando ele falou... En esse caso, houve uma união entre as pessoas que dançam, as pessoas que expressam isso do ponto de vista do DJ, e os grupos musicais. de salsas. A partir daí, esse processo que se fortaleceu, chegou à indústria musical e assumiu. Então, os grupos de salsas italianos entraram com um equipe... Aqui em Brasil, dentro desse contexto, existe uma espécie de divide e vencer. Ou seja, o movimento de dança, onde a salsas se divide, na pessoa que dançam isso do ponto de vista hobby, tranquilo, nos bares e esses, o movimento que saiu dos bares e passou a dança de salão e se fechou. Ou seja, eles começaram a fazer eventos com grupos de salsas, com DJs. Não, agora os eventos deles são fechados entre eles, e fazem uma dança de salão onde eles, por exemplo, detectam a salsas timba, escutadas, tocadas por grupos cubanos, que aceitam, talvez, um grupo cubano, tocando repertório, que é o bares, não música autoral, música em maniselo e tudo, e eles dançam, mas não aceitam a timba como conceito musical de Cuba, um tipo de salsas caracterizadas. Não aceitam, em os congressos da salsas, na qual eu sou fundador, eu era o DJ fundamental, DJ oficial, não sei o que, agora se faz reunião de discursores porque os balsarinos não querem, porque eu toco música cubana. Eles querem ouvir a salsas aquelas estilísticas, rápidas, salsas bravas, todas essas salsas, ou uma salsas que tem características do início da salsas, dos anos 50, do Yoricka, aquelas coisas que tomavam música cubana como paradigma para ser os primeiros números, o que hoje conhecemos, salsas que nasce com o fenômeno, aquelas orquestas, e várias orquestas se unificam em adestar, e eles não entendem, eles dizem simplesmente, nós não entendemos a música cubana, é muito complexa, não sei, parece que eu quero marcar, eles não querem marcar, e nós, um, dois, três, um, dois, três, porque eu acho que muita gente, a referência que tem da música cubana, é o Buenavista Social Club, e isso não é a música cubana toda, o Buenavista Social Club é a música cubana dos anos 50. E eles então se especializam, nesse tipo de música danzada, com um tipo de dança, o Salsas Salão, que toma elementos da chamada Salsas Stiles, que é o salão de tango, tudo ligado a elementos brasileiros, Galfera, San Marroquio, que tem aquelas, como se chama, figuras, dança com figuras e com coisas agrobatas. Os marzalinos de um lado, os grupos de outro lado, que tocam em eventos de pessoas que querem escutar música clásica, manisera, não sei o que, e aplaudem, afir o dinheiro e já está. Mas eles não querem DJ, a gente do grupo dizem, não está doido, DJ é um problema, como não entende como é o DJ? Eu vou uma noite, e me vão pagar 100, 100 dias, e o DJ vai pagar 600. Um DJ, um cara que põe uma música atrás da outra, vai ganhar mais que eu, e já eles guerra com DJ. E está o mundo dos DJs, que se ven obrigados a tocar salsa, merengue, e depois vêm popi latinos, Ricky Martin, Shakira, não sei o que, e um acaba uma fiesta brasileira. Quero contratar a você, você é exquisito, cancê toda a noite. Quero contratar para fazer uma fiesta cubana. Você vai, foi minha primeira experiência. Cheguei a fiesta, uma quantia de gente, bom, vinho, tudo legal, eu tocando Buenavista, tudo legal, que lindo, como agora, você vai tocar isso toda a noite. Para quê? Não, você tem que tocar anos 70, funk, carioca, mas eu sou DJ de música latina. Me salvou o técnico de som? Eu sou de mim também. Você quer ajuda, que presta que cresce. Olha cara, mas eu não sei tocar essa música. Toca você. Compartimos meu caché. E depois, eu aprendi. Nunca mais em Brasil, enquanto estive em esse mundo de DJ, eu tive que fazer a escola. Tive que aprender todos os gêneros brasileiros, o tipo de DJ, como você toca, e incluso guardar, até músicas que não me gostam do ponto de vista gênero musical, guardar aí, guardar todos os últimos funk carioca, todos os últimos gêneros, porque vem a gente da festa, e dizem que não gostam, mas as crianças ou filhas estão dançando, estão pedindo funk, funk. E você fala, ai você tem esse funk. Ainda que seja para eles, ver a seus filhos e dar risada, olha, mas você tem que tocar. E o DJ brasileiro então, eu respeito, porque tem essa capacidade de, é uma festa de diversidade. mas quando você não quer ser, um DJ especializado, ou eu chego à Europa, e meus amigos DJs me convidam, e eu me posso ver tocando na música, como eu quero. Aqui não. Aqui em Brasil, são três grupos que trabalham, no mundo da música salsa, ou seja, os que escutam, os que dançam, os que tocam, os outros que disco tocam, e nenhum grupo deles, tem a ver nada com o outro. Não existe uma unificação, o que permite, que cada grupo está resistendo, ante esse fenômeno, que é a música latina, desde o Brasil. Entendeu? Ele, por exemplo, ele dançou com todos os grupos musicais que a gente pude, que eu falado, com Salsa Litro, com Pedro La Colina, e tudo isso, e ele dizia, cara, dá uma cancha, todo mundo sabia que ele era o melhor dançarino, uma cancha, ele pedia, eu quero o vídeo, não lhe dava nem o vídeo. Eu tive que começar dentro daquele pensamento que valoriza as culturas populares tradicionales, patrimônio material, atenção, ele é um mestre, ele é patrimônio vivo da música latina no Brasil, ele é um mestre, você tem que pagar a ele de mestre, então todo mundo foi valorizando, todo mundo, já as pessoas chamam, José Luis, mira, temos isto, tu presença é importante, o cachê está, mas, se não existe uma constância em dar valor do ponto de vista dele, porque ele está aqui, dançando aí como se fosse um viajante. Então ele fala, em Mito Centro, em todas as esferas, porque de inicio, como estamos aqui, uma cancha, uma cancha, cancha hoje, cancha amanhã, aí todo mundo não conhece, que eu mereço também um agrado, se você recebe, também devo recebe, porque você está dançando para o público, pode ser, uma cancha, é um sabe, assim como Neves wiltar e conhecimento do pessoa que uma figura, um artista, aí eu falar, não, 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 imagina... E já agora o valorizam. E agora, quando há eventos sobre cultura popular e internacional, ele vai, também é um mestre, ele é um mestre. Todo mundo aprende de ele, todo mundo quer saber sobre o serviço, porque ensina o que ele fez. Ele era convidado para que andasse no congresso, dava 100 reais. Agora não, agora ele é um mestre organizador, fiscal, o cara que vai, ele diz a Don Nazareno, esperen, olha, já acabou a sala, olha, sua aula está um pouco, você tem que preocupar, é alguém que já valorizam a ele. Mas é um processo, é todo um processo. Por isso, é bom, o diálogo de experienciar, não? Quizá ele na Bahia, estivesse dizendo que, que esse músico é como Cuba, ele chegou a São Paulo, e, e penso que a experiência de São Paulo ha sido muito, muito interessante para ele, porque, por exemplo, hoje, e isso já é uma propaganda, hoje vai tocar Pepe Cisnero, que ele deveria estar aqui, mas, como tem um documentário que ele está fazendo para a TV Cultura, e ainda faltavam coisas, tem que acabar, ele, ao final, me ligou que não podia vir, que, como ele fala, um dos melhores pianistas que ele considera, e que para mim também, ele toca em um lugar que se chama Jasno Fundo, Jasno Fundo, fica ali em Piñeiro, e ele está em um projeto de música latina, Jas Latino, toda a sexta-feira, aí se toca Jasna, mas, pero Jas Latino, toca um dos músicos que são colegas nosos, amigos nosos, e que o interessante de tudo isto é isso, ainda assim, acontece o que acontece, cada um mês, às vezes um mês, todos os cubanos do mundo artístico, nos reunimos e fazemos uma rumba, essa rumba, todo mundo toca instrumento, todo mundo dança, e a gente canaliza através dessa rumba, ser cubana, estar dentro deste país que nós consideramos nosso, e a mesma vez estar vivos como parte de isso, e eu queria colocar um fragmento desse tipo de encontro que a gente faz, tem possibilidade de colocar um fragmento para que você tenha a ideia do que acontece, aí você percebe... Não, 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 aqui, olha... ...en esses encontros, você vê como muitas pessoas que talvez não vivam como é o mundo da música, também tem essa música na alma, essa chamada de energia que ele diz, que às vezes também tem servido como resistência, como por exemplo, a famosa história da clave cubana, que a gente fala, a clave cubana é algo que você tem que ser cubano para conhecer, ou tem que ser caribeño, tem que levar... E a gente discute, os mesmos músicos não chegam. Se é uma construção também, onde há essa questão da energia, para... Porque, afinal, se as pessoas são músicas, entendendo música, se supõe que esse tipo de marcação, como o aprendizado, eles deveriam chegar a aprender. A parte disso, se necessita uma energia para viver essa clave cubana. Se precisa ser somente latino, ou cubano, para ter essa energia. Isso é algo com signo de interrogação para mim. Mas é interessante como os músicos llevan isso, principalmente os cubanos. e colocar isso como parte também, como se fosse parte de um... Posso jantar uma pergunta? Assim como, por exemplo, quando eu falava músicas diferentes, eu não me referia apenas às recentes, mas, digamos, clássicos mais antigos, que não são conhecidos, são conhecidos. Então, juntando aqui um pouco, talvez, como tenha acontecido com o Curo na Cabeça, que era um tango conhecido, mas não era muito famoso. Aí apareceu no cinema, se tornou algo que toda festa, todo show tem que ter. Essas repercussões de novela e tudo trouxeram, de alguma maneira, primeiro Governatore Clássico mais antigo acima, não tão Dinnerzano com Pell Weiss no... 27, 27... O Boa Vista se excluiu em Cuba. É uma coisa interessante. Aparece na realidade. A gente se pergunta, os povos vizinhos daqueles velhinhos que eram talentosos e eles, de momento, no do governo, não lhe dava importância. Na realidade acontece. Fidel Castro chega ao poder, a revolução cubana. Cuba está aislada de um mundo. O começo musical que surge em Cuba tinha relação como funcionava o mundo, a disquera, tudo. No momento disso, não há disquera, nada. Simplesmente, uma disquera, a alegre, e outra que era para a alegre, que era Santiago de Cuba. Os grupos, as figuras antigas, que vão substituindo por figuras novas. Mas os grupos novas não têm instrumentos. Então, em Cuba nasce aquela música chamada Salsa Timba. Em quatro também, porque a possibilidade da música bailável, que não havia bastante, que tinha toda uma tradição, a sonora, a canceira e todas as bimbas anteriores, que eram orquestas bem formadas. Em Cuba não há instrumentos. Então, a música, a nova chamada Salsa Cubana, que é parte da chamada Salsa Timba agora, se desenvolve a partir de instrumentos de percusão, o baixo como um elemento de chamada ao público, e piano, e a tradição que temos de instrumentos de vento, que muitos brasileiros ficam, caraca, e isso me dá dor de cabeça quando escuto o trompeiro, que eu vejo aqui. E, o que acontece? Isso não é a indústria musical. Os que chegam novos, substituem a os velhos. Então, se você vê, o dicionário da música cubana, já, todos os músicos que aparecem em Boa Vista, sobre o clube, são parte do patrimonio musical cubano. Ou seja, eles eram desconhecidos como parte de uma indústria que não existe, devido ao embargo econômico e tudo, mas eram conhecidos como figuras que são importantes na música cubana. O mundo exterior nos revitaliza, mas é porque esse é o único mundo que pode revitalizar a eles. Cuba não é um músico, ganhava aqueles pocos dineros cubanos, não pode, ao final de sua vida, criar uma disquera, não pode, excepto alguns músicos que sim, começam a pegar gente nova, e eles mesmos se mantêm, excepto alguns grupos musicales que têm a capacidade, como os bambás, que surgem nos anos 70, e têm a capacidade de ir se moldeando em função do momento histórico. Fora isso, esses músicos, não é que ficam, é que sim, é que simplesmente, em Cuba não há uma indústria que possa, a indústria funciona de adentro para fora, de afuera para adentro, em Cuba era tudo adentro, e eles, não, então muitos deles eram grandes, eram gente rica nos anos 50, eram grandes cantores de espetáculo, e depois foram substituídos por os novos, e assim passou. Isso é o que penso eu. Em os anos, quando este homem chega com projetos a Cuba, e esse projeto permite ter visibilidade, porque detrás desse projeto tem músicos importantes, que trabalham e isso de recuperar venas guardas, e também a figura de Bill Bender, um grande diretor de cinema, e que isso passa a ser visível, entre a cultura de massa, a nível internacional. Mas em Cuba, a gente diz, é normal, que bosque já fomos reconhecidos. Isso não, em Cuba, por exemplo, se você, em anos, em la década de 2000, colocava Buenavista Social Club, em o teatro nacional, o teatro não fica cheio, você coloca agora, o teatro não fica cheio, cheio. Os cubanos veem essa música como parte, de uma tradição, mas se você faz, em um hotel, o hotel vai, fica cheio, não faz, o lugar turístico, fica cheio, os turistas de fora, mas, o povo cubano, não é que não valore isso, isso é a indústria, é a fonografia cubana, se escutavam as canções antigas, existem programas específicos que estão dirigidos por a política de Cuba, em que esses programas não se escutavam as músicas clásicas. Esas músicas, algumas, de vivero, foram conhecidas, mas o cubano tem um certo ego, que nos permite também, como ele pensa que nós não valoramos essa música, isso sim, nós sempre temos valorado essa música, e aí se cria todo uma coisa, que ao final, os cubanos agradecemos ao movimento social porque isso visibilizou a outra música cubana que estava escondida dentro, e então, já, as de esquerda começaram a entrar a Cuba, em realidade, as tensões, com o fim do socialismo, tudo, abriu, os grupos cubanos, estes de salsa popular, como Bambá, e tudo, começaram a ser reconhecidos, e já, você via, em algum, entraba, uma loja de disco, veia salsa, salsa cubana, ou salsa timba, salsa brava, ou seja, já havia uma categoria onde se colocava a música cubana, abriu a música cubana contemporânea em relação a a salsa, também, Bambá Vista Social Club foi como uma janela para todo o mundo, em vez de fechar a os músicos cubanos, todos os tipos de gêneros cubanos, se abriu assim o mundo, isso é o que penso eu, e isso é o que me falam alguns amigos meus, por isso, para nós, o fenômeno Bambá Vista Social Club é como a janela que se abriu para nós, para que Cuba fosse de novo, como renovada dentro do universo internacional do ponto de vista musical. Depois de Bambá Vista Social Club, a quantidade de cubanos que estão engajados aos grãos milatinos é uma coisa absurda. Aí, com os problemas que era para um cubano dar um grão milatino, se buscaba formas de... E anteriormente de Bambá Vista Social Club era difícil que um cubano incluso tinha que assumir uma posição política para ele estar no mercado discográfico latino. tinha que ser abaixo de Bambá Vista Social Club. Todas as pessoas de Bambá Vista Social Club eram conscientes com o processo de revolucionário e eles diziam eu amo a Fidel e tudo. entao, a gente e jornalista já sabia que não podia vir insinuando o que eles falassem em banda de revolucionário. iam a falar da música, falavam ninguém, porque então eles se colocaram como músicos e ajudou a que nós, de razão, já não tivésse que sempre dizer, a favor e contra de Cuba para entrar a partir disso valorar sua música. agora eu estou me lembrando na conversa dele que a música cubana nos finales da década de 60 e princípio de 70 sufriu uma grande crise da música tradicional porque se ocultava a música a música pop. En Cuba entrava música moderna atualizada na época graças a os marineros cubanos. Iam a España era uma musicina de um disco de Los Brincos, Los Mustang, Rita Pagón. Aí era amigo de aquele senhor que trabalhava do rock espanhol. Que trabalhava dos mesores de radio que tem esta música é o último que tem no mundo. o cubano que tem desinformado por um muro completamente criado por sistema. Esa senhora também pensava todo. Fechou esse conhecimento. É todo o músico. Segundo o meu ponto de vista, a música cubana foi afastada porque o cubano queria saber o que se educava se escutava no exterior aqui na música pop da noite e escutava a que é o a que é o a que é o a que é que é isso. Un radio transitorizado transitorizado escutava a música americana. Aí con radio escondido como un posto eléctrico para que entrasse a esa música americana. o cese que eu estava afastando a música cubana motivada por um bloco de informações que se criou por si ou por chat. E ele foi isolando de suas raíces. Que isso é o que tem a ver com a sua pergunta ou com a sua exposição. Ele foi isolando das suas raíces e ele foi ocultando música externa, externa e anosa foi ficando aí. Também é assim que quando a música da Guantanamera que se escutava en Cuba na década de 50 era uma novela da estrela da tarde. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Era um esposo. Aí parou. A música da Guantanamera no era um boom como os dias. Até que se usou Pete Segal aquel americano que fez um arranjo bonitinho e ele foi e todo mundo é Guantanamera Guantanamera e se escutou. Aí depois com o tempo e musicalmente aso que as cubanas queriam ter um baixo ferno. É ferno é ferno é ferno é um clavillero aquelas coisas que o Leopo ou povos cubanos ou muitos cubanos não tinham conhecimento. Todas eram uma novela. Olha, todos estão piños com piños que chique que legal. Então, tudo era em base ao que estava fora do São Lisão. E as raízes foram muito bem. Aí o governo criou um grupo de um grupo chamado Peña-Fortão com o Rio Moçambique para apagar a música americana. E tudo era Moçambique, Moçambique, Moçambique. Depois de o Tauide, mesmo músico. E era as veridas que eram as comuns. O governo também, em contrapartida, fazia muito, era diversão ideológica para a música que se escutava americana. O cantor famoso que tocase ante alguém americano, por exemplo, Julio Iglesias, que foi na boda de onde se quede. No, Julio Iglesias não foi permitido. E algumas, por exemplo, então acontece que foi revolucionário o que a veces aqui, por exemplo, figuras como Roberto Carlos em Cuba foi revolucionário para minha época, para a época anterior. Por quê? Llega com a balada, a gente tem um pouco, boleros, não sei o que, e chega uma balada ali, e a música extranjera não se escuta. Esa balada a gente escuta em espanhol, que desde meu próprio caso, para mim, quem fazia a tradução, é um cara maravilhoso, porque quando não se vê a música em espanhol e vem em português, não se fala. O que é o espanhol é mais lindo a música, é melhor. E a gente, por exemplo, escutava, que escutava? Música americana, porque era a música que só permitia, era uma festa, escutava a salsa, que a gente também pegava a través de Miami, era emisora escondida, que estava subindo, e pegava a Roberto Carlos Panela Moratti. E então, em quanto a isso, a música cubana, até que nos chegam aos anos 80, um, como se chama? Aqueles orientais, não, de Camagüe, que fez ao Miami, que era um em português, em português, havia alguns grupos famosos, eram grupos bailados, que vão, 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 até que, são 14, não me lembro, quem criou esse grupo, que, por primeira vez, que ele faz? Ele toma os elementos da música tradicional cubana, da tradição salsa, e ele tinha muita influência da música salsa que estava no Caribe e nos Estados Unidos e ele, então, junta esses dois e os cubanos, então, descobre caraca, nós podemos fazer isso, porque era nós fazíamos música que era timba, que era bailar que era ele e eles faziam essa música estilizada que era a tradição de nós porque era sonora matancela os grandes, sei, era cru, era cubano mas nós pensamos que não podíamos fazer e quando chega esse disco nós também fazemos isso e também com a mesma estrutura e aí, eu acho que é um dos momentos Alberto Álvarez, que são 14 com um disco, a Bahia Mencoche que é um momento que a música cubana é o momento que nós descobrimos que temos diálogo também com a salsa que chegava desde fora é tudo um processo complexo para os depresionários de aqui ao fim do mundo queria perguntar sobre essa relação de Irakere como esse grupo de tanto virtuoso ao redor de latin jazz porque, como aqui no Brasil era muito importante também a influência do jazz para os Estados Unidos ou seja, o grupo ou pessoas brasileiras que se faziam famosos nos Estados Unidos também, que se fazia um tipo de contacto sim, há contacto porque Irakere se forma a partir da orquesta cubana de música moderna uma orquesta que tinha um carácter institucional mas seu líder e eles eram jovens que estavam como ele fala por a música extranjera que não se... mas eles decidem fazer música para bailar é uma orquesta que sua objetivo é politicamente na verdade e Irakere faz então um produto de músicas populares para que a gente nace os bailes populares mas eles por seus interesses começam a fazer outro produto porque é o momento que o fenômeno do latin jazz começa a ser e eles sentem a necessidade de tocar jazz e como eles não podem tocar jazz no sentido tradicional que é uma escola que vem do beat band do jazz americano eles começam a fazer um tipo de jazz e canções populares por exemplo se convierten em tão canções complexíssimas onde eles experimentam através dessa música popular da armada timba experimentam as ansias deles e essa experimentação começa eles começam a perceber que é algo importante quando eles são convidados a festivais no extranjero incluso os primeiros festivais eram convidados aos festivais dos países socialistas mas esses chamados países socialistas talvez tinha mais abertura ao mundo da música americana e eles consideraram como isso como moderno olha como eles utilizam a música dele a fusione isso assim é como é e eles estão dizendo isso tem que ser para nós uma fórmula e você vê que cada vez mais a produção de Iraquere os primeiros discos eram canções com uma estrutura totalmente bailada e os outros discos se vão complexizar e a complexidade aí então eles começam a ser parte de um chamado e as latinas mas essa complexidade complexidade e a aceitação que eles começam a ter de fora faz que em Cuba e daqueles em diferentes épocas estuam quase perseguição eram em Cuba começam a respeitar a eles e isso ajudou a que a instituição aquela normadora tudo constantemente se veia ela não podia tirar a a banda como conjunto e mas assim tudo eles eram totalmente policiados pouco a pouco a evolução deles sabemos muitos músicos importantes deles acabaram nos Estados Unidos principalmente dos Paquitos Rivera e Arturo Sandoval mas o que se vieram em Cuba depois que isso se foram muitas figuras ajudou também a as novas directivas ministro de cultura e tudo a ser mais cuidadosos com aquel de não perder as figuras e começamos a dar mais importância a Raqueles mas Raqueles é um grupo de resistência de resistência em relação a que eles para eles ser valorados como músicos judíos dentro da latino eles vieron que constantemente ser parte do jogo aquele político normativo que tinha a cultura cubana nos anos 70 principalmente mais forte anos 60 anos 70 e que a partir de que se nota desequilíbrio do campo socialista se vai cada vez mais melhorando penso que Iraqueles e a figura do líder dele é um grupo bastante interessante se você escuta todos os discos dele ele por ser autofirmal como músicos realmente não como músicos bailáveis mas a sua vez por fazer uma música bailável totalmente diferenciada dos outros grupos que faziam fórmulas mais simples e por isso o único grupo que eles desistieron a tudo isso foi os Bapã que foram que desistiu todos os demais foram desaparecendo de imodiental monumental e são grupos que incluso são interessantes porque você vê como anos 70 eles estão fazendo uma salsa que parece fú que americano de essa época você vê mais no momento que o governo percebe isso atenção então stop e os grupos desapareceram muito obrigado muito obrigado obrigado